Olá, e sejam bem-vindos a mais um P-Respont! Eeeeeee! P-Respont sério, sem risadinha, a gente tá aqui pra falar um pouco mais sobre esse último final de semana, sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer no 0x3. Então... Então, vamos começar com a primeira pergunta para todos. Vocês passaram todo o split sendo agressivos e jogando um bom jogo antes. Por que toda vez que vocês jogaram contra o Laud, vocês repetem o mesmo estilo de reactivo que antes? Porque eu não estava contra o Laud, especialmente. O nosso peito foi que nós não conseguimos fazer muito no primeiro jogo. O nosso gol foi fazer um delay, algo assim. E, na verdade, vocês jogaram bem no primeiro jogo contra o Dan, porque nós não conseguimos criar muito, mas sabemos que se vocês vão no meio do jogo, ou um pouco atrás, vocês são muito bons. Então, eu não acho que foi um problema no primeiro jogo. E nós estávamos, na verdade, um pouco atrás. Então, mesmo que nós tínhamos um pouco de reactivo, nós os punhamos com um erro de inimigo. Então... E o segundo jogo? O único problema foi o Herod. Nós não queríamos perder o Herod. Mas... Então, a segunda pergunta. Na verdade, nós recebemos muitas perguntas assim. Eles estão perguntando sobre drafts. Coincidentemente, John Ray está aqui para responder isso. Então, por que nós insistimos no mesmo draft no segundo jogo? E por que nós falamos o Zeroth no segundo jogo, mesmo que não era um problema muito? E por que nós deixamos o Leblanc e o Nocturneia abrir? Porque eles nos destruíram. E por que nós não falamos o Poppy nos outros dois jogos? Porque ela também destruiu nossos planos em todos os jogos. Então, claro, nós não podemos ir tão profundo em responder essas perguntas. Porque nós ainda temos mais jogos para o Zeroth. Mas, claro, depois do primeiro jogo, nós consideramos se deveríamos mudar a nossa comp, ou se deveríamos fazer o mesmo. E como equipe, nós concordamos que... o nosso plano não era ruim. Nós poderíamos mudar algumas coisas, alguns detalhes dentro do jogo. Mas a cor da comp foi boa. Nós sempre falamos sobre quais campeões nós pensamos eram problemas ou não. E agora, claro, nós fizemos alguns erros. E se pudermos voltar ao tempo, nós mudamos algumas coisas. Mas isso é algo que nós apenas podemos ver depois. Então, sim. Então, claro, nós fizemos alguns erros no draft. E a nossa adaptação não foi tão boa. Especialmente do jogo 1 até o jogo 2. Eu acho que o nosso primeiro jogo, o nosso draft estava muito bom. Eu acho que o nosso draft estava bem melhor do que o deles. Porque a gente não perdia early game, mas a gente calava mais. Para mim, isso já é suficiente para você ganhar. E eu acho que a gente... No segundo jogo, acho que a gente... Não errou de ter feito a mesma comp, mas sim, eu sinto que o nosso 4, 5 podia ter sido melhor os bens, os ban. A primeira comp dos caras, eu acho que não foi boa contra a gente. Eu acho que a gente tinha muito mais chance de ganhar do que eles. Tipo, se for falar de comp, assim. Então, por mim, a gente repetiria tudo. Porque eu queria jogar aquele mesmo cenário de novo. Porque eu acho que estava nas nossas mãos. Mas o jogo 2 acho que foi um pouquinho mais difícil. Acho que o Zera fez a gente dar um pouco de overthinking. Obrigado. A gente achou que The Blank não ia ser muito problema também. Porque se a gente jogasse bem, a gente sentia que a gente podia parar ela. Principalmente irritando o barão e tal. Jogando para o objetivo. Mas acho que o segundo jogo era... Era mais 50-50 do que o primeiro, né? O primeiro, acho que era mais para nós. O segundo, acho que tipo, os dois lados... Cada lado tinha a sua vantagem. E eles acabaram jogando melhor. Principalmente early game. Então, era o primeiro jogo mais difícil para a gente, realmente. Concordo. Acho que às vezes até... Não precisa, mas às vezes você... Perdeu e você acha que você tem que mudar. Senão que às vezes você nem precisa mudar. Você acaba mudando coisas que não precisa. Então, acho que a gente se perdeu um pouco nisso. Então, agora, sobre game 1 e game 2 comp. Por que foi tão errado se fosse a nossa melhor estratégia? Eu não acho que foi tão errado. Eu acho que a gente conseguiu chegar no ponto que a gente queria na composição. Acho que a gente conseguiu segurar bem o jogo até lá. Que era o mais difícil. Acho que a gente acabou pecando no mais fácil. Que era no momento que a nossa composição estava forte. Acho que a gente podia ter feito lutas melhores. Podia ter lutado no objetivo melhor. Mas acho que o mais difícil que era, tipo... É... Conseguir escalar bem com a composição. Sem ter muitos... Muitos problemas, acho que a gente fez. Acho que aí na hora de encerrar o jogo, a gente ficou um pouco mais ansioso. E acabou não tomando as melhores decisões. Mas... Eu acho que o planejamento não foi ruim. Eu só acredito que na hora de fechar o jogo, a gente ficou um pouquinho ansioso demais. E acabou não conseguindo decidir da melhor maneira. E eles estão perguntando também o que acontece quando você faz o mesmo draft de um jogo para o outro. Se isso nos faz mais predictáveis, ou o que? Porque... Ainda não. Ainda não. Nós fizemos o mesmo draft de jogo 1 até jogo 2. Ah, o que eu já respondi na outra vez. Eu acho que... O nosso draft não estava ruim. Eu acho que... Para o jogo 2, eu só mudaria os últimos bans. Porque eu acho que... A gente estava numa situação favorável no primeiro jogo. E no segundo jogo, a gente estava numa situação que os dois eram bons. Eu acho que quem jogasse melhor ia ganhar. Eu acho que os dois times tiveram o seu momento naquele jogo. Eu acho que a gente teve boas chances de ganhar. Acho que a gente teve a oportunidade de ganhar e... A gente acabou pecando nos detalhes. O Loud sempre tem um pique surpresa contra nós. No ano passado, no segundo jogo, eles tinham o Aatrox. No ano passado, no primeiro jogo, eles tinham o Tank Engine. E agora, eles mostram o Xerath. Por que não estamos preparados para qualquer coisa que eles trazem? Esses piques normalmente não são surpresa. A gente já esperava todos, inclusive o Xerath a gente também esperava. O Aatrox foi surpresa. O Aatrox foi surpresa, é verdade. Mas foi surpresa até para eles, na verdade. Mas o resto não foi muito surpresa para a gente. Principalmente o Xerath. A gente já sabia que eles iam usar muito provavelmente. Um pique está aparecendo lá fora. Sempre, entre aspas, a resposta. Só que a gente não achou que seria um problema. E a gente acha realmente que não foi. Mas no segundo jogo, a gente sentiu que a gente poderia trocar os bans Aprendo outros problemas. Que foi realmente a LeBlanc ou o Nock. Que eu acho que foi mais chato de lidar naquele cenário específico. E esses piques surpresa, normalmente, eles têm duas coisas. Primeiro, a gente é difícil de jogar contra. Porque não é todo time que joga. Então, nos treinos, a gente não tem muita oportunidade de jogar contra isso. E, ao mesmo tempo, normalmente, esses piques surpresa não são piques muito bons. Eles não são campeões bons no momento. Então, tipo, por mais que eles funcionem em algumas situações, eles têm seus pontos fracos. Então, é mais saber jogar contra isso. Saber explorar e lidar. Não tem como você falar... Pô, os caras vão jogar de Zeraf no primeiro jogo da série e vão banir, tá ligado? Não existe isso, mano. Você tem que jogar contra e tem que saber lidar. Laud disse que vocês jogam de uma forma muito metódica E que vocês não mudaram o seu estilo de jogo. E que eles podem te atacar individualmente. É o problema do staff que se tornou impredito? Ou são os jogadores individual que não performam bem contra Laud? Não é questão de não performar bem contra eles. Mas eu acho que eles vêm de janelas durante o jogo. Eles foram melhor do que a gente, tá ligado? Acho que eles têm essa habilidade, talvez. Ou... Tipo, muitas das plays que eles fizeram era pra ser pior do que foi pra eles. Era pra gente ter punido mais. Acho que a gente não viu isso na hora. Talvez por a gente estar numa... Meio que confortável em querer escalar um pouco. E não punir os momentos em que eles deram brecha. Então acho que talvez isso é um ponto que a gente quer melhorar. Que a gente tá focando durante o split. Que eu acho que a gente focou bem. Só que talvez nessa série de novo a gente não... Não conseguiu abusar bem. Que é tipo, procurar janela quando... Quando eles erram. Quando eles andam muito pra frente. E eles não merecem, tá ligado? Então... Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de jogar contra Laud. Eles e a Red pra mim são os dois times que fazem isso melhor. Mas isso não necessariamente é um ponto só forte, tá ligado? Isso também muitas vezes é um ponto fraco. Porque muitas vezes você acaba... Se colocando numa situação onde você não tem controle, tá ligado? Então por isso que a Red é um time que muitas vezes é punido. A própria Laud também. Porque eles são times que gostam de jogar meio que no limite. Procurando janelas a mais, tá ligado? E acho que talvez nos drafts que eles jogaram. Eles não tinham tanto risco, mano. Nessas plays. Talvez Alistar pode mascarar isso um pouco. Porque ele tem... Consegue sair caute. Talvez LeBlanc. Porque LeBlanc não tem muito risco também. Então acho que isso pode ter sido um ponto importante durante essa série. A próxima pergunta. Perdição não é o problema. Mas por que vocês continuam perdendo dessa maneira com Laud? Onde isso vem? Contra outros times, isso não acontece. E eu não acredito que eles são muito superior a vocês. Nós até temos grandes jogadores. E jogadores que, na minha opinião, são melhores que Laud. O problema está lá. Mas por que? Não é melhor enfrentar isso e tratar Laud como um problema real? A gente tem que enfrentar eles como qualquer time, tá ligado? Acho que esse negócio de querer colocar eles em outro patamar já está errado. Porque se a gente vai assistir os jogos como são, tipo... Não são jogos que é totalmente deles. São jogos que... Muitas vezes a gente teve a oportunidade de ganhar. Muitos jogos que a gente estava jogando melhor que eles. Mas acabou não finalizando. Igual foi o jogo 1. Então, acho que você já colocar eles nesse patamar a mais, acho que já seria um erro. Porque você vai entrar pensando que você tem que fazer mais do que você tem que fazer, tá ligado? Sendo que se a gente fizer o nosso certo, a gente vai ganhar. Então, a próxima pergunta. Por que quando a Aegis provoca os fãs, a nossa equipe respondeu e cruzou no jogo e até chamou no stage? Mas quando jogamos contra Laud, a humilhação que os fãs sofrem pelos jogadores e fãs de cada jogo não é considerada. É medo? É trauma? Qual é a razão? Tipo, é muito de draft pra draft, tá ligado? O draft contra a Red possibilitava a gente fazer muita coisa. O draft deles, acho que era um draft bem fraco assim no começo. A gente tinha aquele game mais agressivo, a gente fez mais coisas. Muitas vezes por demérito deles também, então a gente conseguiu punir mais. Claro que a gente se sente incomodado, a gente quer ganhar deles também. Meio que também não é nosso estilo ficar gritando. Acho que a gente espera o jogo, a gente ter o controle absoluto do jogo pra poder falar. porque a gente sabe que isso pode atrapalhar a gente no meio da nossa comunicação. Ok, então vamos para a última pergunta. Vocês pensam que vocês podem ganhar o bracket mais baixo e ir para a final? Podemos ir para a final? Por que a questão é assim? Como podemos dizer assim? Não. É meio impossível a gente não falar que a gente vai ganhar lá, que a gente vai chegar na final, porque senão todo o nosso trabalho não é valido em conta se a gente tem medo de jogar contra algum time, se por alguma situação. Então mesmo que a gente tenha tomado um 0-3, não seja bons jogos, tudo aconteceu. A gente continua querendo ganhar, a gente tem a nossa segunda chance. Agora a gente vai treinar mais, tentar melhorar mais ainda. E provar para vocês que a gente merece, que a gente consegue. Não só provar para vocês, mas provar para a gente mesmo que esse fim de semana que a gente teve não mostra todo o nosso potencial, todo o nosso jogo. Então acho que a resposta óbvia é que a gente vai chegar na final, que a gente quer e vai dar nosso máximo para chegar na final e fazer um resultado diferente. Chegamos ao fim de mais um P-Responde. Espero que a gente tenha conseguido sanar um pouco das dúvidas de vocês sobre esses últimos final de semana, sobre o que rolou, deixou de rolar. Eu sei que pelo resultado muitas coisas ficam no ar, muitas coisas ficam em aberto, muitas dúvidas surgem. E a única coisa que eu quero é que vocês tenham certeza de que a gente está trabalhando dia e noite para conseguir consertar isso, para conseguir correr atrás do nosso objetivo. O campeonato ainda não acabou, longe disso a gente está bem confiante, a gente está bem animado de conseguir mostrar um jogo bem melhor nesse domingo, de poder mostrar a verdadeira PEN, a PEN que vocês merecem, a PEN que todo mundo espera. Posso falar por mim né, eu tenho confiança em todo mundo aqui individualmente, tenho muita confiança nesse grupo aqui também. É mais vocês saberem que obviamente a gente sabe, a gente também ficou muito frustrado com o resultado, não era algo que a gente esperava, não era algo que a gente queria, obviamente. E a gente está buscando os pontos principais, os detalhes principais que fazem com que a gente não tenha o mesmo desempenho e não tenha tipo essa decisividade quando a gente precisa para a gente não passar mais por isso. Obviamente a gente tem agora um fim de semana a enfrentar, não tem como a gente pensar na final, a gente tem que pensar no próximo adversário, a gente não sabe se vai ser o NTZ ou o Red ainda, mas a gente tem que ganhar deles, então a gente está focando mais no nosso e a gente vai conseguir achar esses detalhes para a gente vir mais redondo contra eles e também para uma possível final. E de qualquer forma a gente está bastante confiante ainda, acho que a gente não se deixou abalar pelo que aconteceu, a gente sabe que tinha muita coisa que a gente podia ter feito de melhor, mas felizmente a gente consegue enxergar isso, então a gente pode vir para uma série bem melhor. Vindo o Red do NTZ a gente acha que a gente tem total capacidade de ganhar deles, então é um passo de cada vez, agora é uma MD5 a mais, mas o caminho é igual e a gente está muito confiante. Bom, dito isso, então a gente se vê no domingo, contamos com a torcida de todos vocês e go pain, hoje e sempre. É mais, go pain. Tchau, tchau.